19 horas e 56 minutos, lá vem polêmica. Por que o Fábio Júnior proibiu o Fiuk de se casar, hein? Fábio Júnior sempre teve fama de mulherengo. O cantor foi casado seis vezes. Entre suas paixões estão Glória Pires, Guilherme Naguini, Patrícia de Sabri e Mária Alexandre. Mas com tantas mulheres em seu currículo, dá pra acreditar que ele não deixou seu filho Fiuk seguir seus passos? O cantor que se declarou um cara romântico, confessou que só não casou porque seu pai não deixou. Dá pra acreditar? Tá moçada, obrigado! Valeu pra caramba! Sou muito romântico. Já teria casado umas três vezes quando era mais novo. Mas meu pai não deixou. Não queria fazer que nem ele de casar várias vezes. Solteiro desde o fim do relacionamento com Sofia Abraão, Fiuk contou que está bem com seu status atual. Estou me curtindo, acho que nunca fiquei tanto tempo sem namorar. Estava quase voando, mas esqueci de andar. Foi preciso você chegar pra me ensinar. Fiuk e Sofia Abraão ficaram juntos durante um ano. Nesse período, tiveram idas e vindas. O TV Fama chegou a conversar com o cantor após o fim do relacionamento. O teu coração está bem? Já está bem superado? Essas coisas a gente não fala, né? Vamos respeitar. Agora Fiuk está em uma outra fase de sua vida. Estou gostando, nunca achei que fosse gostar de ser um garoto mais maduro. Senti necessidade de parar de viajar. Mas daqui a pouco, eu volto à minha loucura. Meus vinte e poucos anos, né Papito? É, tá bom. E eu não abro mão, nem eu, nem por você, nem por ninguém. Não me desvasto, não, dos meus planos. Quero saber bem mais que os meus vinte e poucos anos.